Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Grounded para o canal E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aí da nossa série, né? De Grounded Só guardar aqui algumas coisas que eu esqueci de guardar Tava me preparando, fazendo algumas poções, né? Algumas não, né? A quantidade aí que eu fiz, tá? Por que, né pessoal? Eu quero ir lá num desses negócios aqui, eu não sei o nome, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu só ver, eu sei onde é que tem certo um, que é na... Aqui, vamos nessa... Eu nem sei se aparece deles o nome por aqui, brecha, nem tem eles Mix R... Tá, aquele negócio lá que a gente tem para ativar, para atrair os... Os bichos, né? Mas, isso aí que eu queria pegar, aqui ó, que tem um, acho que é isso aqui, tá? Só que esse aqui, é um que é fácil, tá? Aqui é as formigas... Ali, então eu queria ver de a gente ir lá, fazer esse primeiro, assim, né? Essa primeira defesa de um negócio desse aí Não sei como é que vai ser, mas que eu me enchi de curas Aqui, tá? A gente tá indo fazer, né? Agora já pedindo aí para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal Se não for inscrito, né pessoal? Dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal, beleza? E acompanhe, né? Acompanhe até o fim do episódio para estar nos ajudando Vamos lá, que eu só tenho que dar uma consertada aqui nas minhas coisas na minha arma aqui também Beleza? Esse aqui, eu vou substituir aqui Tá na mão, né? Esse aqui, saciedade e umidade Esse aqui, eu quero botar aqui, assim Eu tô sem comida? Acredito nisso, né? Não me preparei com comida, nada disso Mas com a coisa, vamos embora Com a coisa, eu pego uns cogumelos aqui para comer O problema é que agora é onze e pouca, né? Daqui a pouco, vai anoitecer É bom ir de manhã cedinho, eu acho Não sei como é que vai ser lá Vai ser a primeira vez, né? Que eu vou estar Fazendo isso aí Tinha pensado lá daquele da sebe Mas aquele lá da sebe, eu acho que é nível médio Esse aqui é nível fácil Então, eu acho que eu vou focar nesse aqui Como em off, né pessoal? Em off, eu vou tentar Ver se eu mato mais lá, vezes a Aranha-mãe lá da sebe Certo? Ver se eu faço isso Para a gente pegar E fazer a armadura, né? Dar a banha ali Fazer a arma dela Ah, quero ver se eu faço isso Vai me perceber, ô pulgão Não estou sem flecha? Não, não estou sem flecha É porque eu estava segurando para defender, né? Aê Só erros Caraca Aê, pulgal Vamos Ah, mas Caraca dele Sumiu E o lazarenta ali, outro Ah, mas eu Negação, né? Isso aí Pô, não acerto mesmo Vou desistir Tá, vai que ele vai ficar preso aí no canto agora Eu quero saber para onde que ele vai fugir Ah, foge, ó Toma, miséria Até hoje não fiz os chinelos de pulgão, né? Ah, tem isso aqui também para Beleza Vou ter pegado esse ali, né? Eu já tinha passado por ele antes Vai, sobe de uma planta aí, vai Fica mais fácil ainda para eu tirar Isso Ah, só não vai ficar pendurado, né? Caraca Em cima do bicho E estou errando aí dos chinelos Aí sim, né? Será que eu bati aqui só para tentar derrubar e não derrubar a grama? Eu não quero derrubar a grama aqui agora Não vai cair? Não, né? Vou ter que derrubar a grama aqui pelo jeito Aquela lá e não adiantou Não caiu Aqui também não Aê Beleza, né? Vai ficar voando aí Então tá, fica aí Deixa eu só guardar essas Gramas ali para eu fazer fibra, né? Aí depois ali que eu dormi e tal Dá um cortezinho e volto lá já, né pessoal? Vamos lá, tem três carnes aqui para a gente assar Já vamos assar essas carnes Deixa eu só guardar isso aqui Beleza Tem alguns talos ali guardados também Deixa eu só botar aqui Ali que eu vou botar essa aqui Isso aqui, vou botar as três Eu ia botar aquela de pulgão ali para Para secar, mas Não, né? Então tá, pessoal Vou terminar aqui de me preparar Colocar ali a do B Quando eu estiver chegando lá Volto com o vídeo para vocês E aí pessoal Voltando aqui Já estou me encaminhando ali para o mix, né? Vou dar uma olhada Vai ser a primeira vez que eu estou Vou ativar ali Nem sei ali se eu precisava de alguma coisa Para ativar o mix, tá? Ou não Vamos ali agora ver juntos isso aí, né? Vocês já devem saber, né? Se precisa ou não Eu não sei Não parei para olhar Tomara que não precise Certo? Eu estava olhando ali minhas mutações Coloquei ali algumas ali, né? Posso ter quatro mutações ativas, né? Tinha esquecido que eu tinha comprado Uma ali O que eu estou aqui? Eu estou com o mestre da lâmina, né? Mestre dos bloqueios Certo? Aí como ali é contra a formiga Botei aqui o formigão E botei esse choque ali, né? O lado dos amigos Melhor sua coordenação Sem menos dano de fogo amigo Vindo de outros adolescentes Mas eu botei esse aqui, né? Obiti chamados maternos Volcão mini-aranhas Olha isso aqui Isso aqui também é interessante, né? Mas não Vamos nesse aqui Para a gente ver, né? Eu estou quase chegando ali já Sai, ó Deixa ali ter a aranha E aí pulgão Vamos matar o pulgão aí Se oferecendo, né? Morreu já É aqui isso É aqui mesmo, ó É o mix mesmo o nome, né? Beleza O que eu quero fazer? Eu quero Usar um desse aqui Que vai me dar saciedade ali, né? É isso aí, ó Contra-formiga, tal Dificuldade ali, né? Baixa Beleza Vamos nessa Eu não vi no Percevejo ali Essas coisas Caraca Vamos lá Vamos ver o que está chegando aí Fumiga, fumiga Não sei se eu não vou sofrer vingança depois, né? Beleza Beleza Opa Chegou os soldados Ataca o mix ali direto, é isso? Não sei como é que funciona isso aqui Isso aqui está grande, né? Deixa eu dar uma Beleza Beleza A morte Minha vida está cheia ali ainda Beleza Fiquei sem escamina Olha, essas aqui Eu mato de De Primeiro ali, né? Cadê? Cadê as umbigas? Está ali Ah, isso aí Aquele Choque eletrificante É isso aí, né? Aqui foi Acelerando cada vez mais O que é que acontece? O problema é que é cerveja ali Tem aranha mais pro lado, né? Vamos lá, gente Vai ganhar 2.500, né? Soba Morre Corre Pegar essa aqui Nem quis saber defender nada ali agora Só Saber bater ali agora Bom, bom que eu precisava daquelas pelugias ali dos ácaros também Conseguindo várias aqui, né? Depois não sei se vai aumentar aí pra gente ter maior dificuldade depois aqui ou não Sai, ó Parece que eu deixei causar dano nenhum, né? Tem isso ali, né? Tem o dano ali, ó Cuidado pra não sofrer, né? Agora que eu vi ali, ó Tá quase no No máximo Só mais um pouco Só mais um pouco Só mais um pouco Só mais um pouco Subi aqui Chegou as Caraca, os bichos Apelaram agora Da galera ali Pra tentar Só 600? Cão de guarda Se eu conseguir 600 ali Não arcava 2,500 Não sei, né? Porque aqui a gente conseguiu só Só 600 Mas eu consegui uma mutação ali Tem que dar uma olhadinha nessa mutação ali Agora qual que é Que é dela, né? Eita Toquei ele um chocão já de primeira ali no Morra, meu filho Não sei Como é que tá minha armadura Minha arma Dá pra tentar defender de novo Qual que é aqui? Cão de guarda Proteger locais contra hordas e criaturas ferozes Despertou seu instinto protetor Causmadoras e criaturas envolvidas em eventos de defesa Acho que eu vou tirar esse mestre dos bloqueios aqui E vou dar isso aqui Mas acho que nem dá pra ativar agora Eu acho Não, nem dá pra ativar agora Tem que esperar um tempo pra poder ativar Ou isso aqui concluído e deu, né? Já era Beleza, né? Flumiga, flumiga Vambora então Como é que tá meu No inventário Uma farmadinha nessa Maçã aqui Vou levar essas Coisas aqui, né? Sai, ó Formiga Eu derrubo E tu quer sair com medo aí, ó Ficar apertando ali o botão ali É errado, né, pessoal? Porque o outro jogo lá Que eu jogo medieval dynasty Pra eu pegar Trocar de arma e tal É nesse botão Por isso que eu fico toda hora Apertando Errado ali o botão Que eu tenho que estar Apertando, certo? Então, beleza Defendemos ali o primeiro mix Agora eu não sei se Tem algo Opa, tem um scab aqui por perto? Provavelmente é aqui Mas é que tá ligado Com isso aqui Eu acho, talvez Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não Mas isso aqui Mas isso aqui deve estar Deve ter alguma coisa Ligado com isso aqui, né? Desligar Desenhar aqui Desligar E aqui a gente deve ter que fazer alguma Alguma coisa que eu não sei o que é Depois eu vou tentar Descobrir Deve ter alguma dica, né? O que a gente tem que fazer aqui Mas aqui não tem Isso aqui como se fosse os dentes ali Do Frankenstein, né? Não é dica nenhuma, né? Tá, beleza Depois a gente Depois a gente vê aquilo ali Aqui eu teria um bolar Pra esse lado aqui Pegar ali ainda, né? Eu tenho que construir lá pra Pra conseguir tá pegando ele Só mostrar ali pra Pra vocês, né? Ali os mosquitos Eu não quero lidar com eles Deixa eu passar aqui pelo cantinho Mas então tá, né? Eu defendi ali o Mix Ali a primeira vez Ganhei 600 só, né? De licença Ali falava 2,500 Eu não sei, né? Foi por causa que Sofreu dano lá, ó Nossa, eu não sei como é que Que funciona ali de Verdade aquilo ali, né? As abelhas aí Estou voltando por aqui com vocês Só pra ver se aparece Alguma coisa aqui, ó Se cabe Dente, dente Eu sei que tem um Pra esse lado de cá Que eu tenho que pegar ainda Esse é a pura Tá, pra cá Apareceu Alguma coisa a ver com essa planta aqui Tentar subir das Nas folhas dela Aqui pra Não Coisa Eu vou conseguir Subir lá em cima Só pelas folhas Vamos Beleza E Aqui, beleza É só recuperar a estamina Não, mas não é pra cá não Ele já sumiu ali, né? Deu pra ver que não é aqui Bom, mas aqui apareceu de novo, né? Deu um pouquinho pra frente Olha lá É que não é dessa Mas é de uma planta assim, ó Lá na frente já vi lá É da outra ali, ó E essa aqui é até mais fácil pra encher Tá subindo e tá pegando aqui Tá, seisinho só mais Me ajuda, né? Foi seiscentos lá no outro Apareceu mais Tá pra cá não é não Tá aumentando desse lado de cá Tá aumentando Aqui sumiu Aqui apareceu E já sumiu Aqui apareceu Que sumiu Eu não sei onde é que tá não Eu acho que é por aqui Assim, né? Essa planta Uma coisa Vambora Só vai Esse troco aqui Agora que eu tenho Isso aqui é me avisando Mas tem alguma coisa Aqui Valei desses mosquitos Que vão vir atrás de mim Acho que não, né? Beleza Tá, nem vieram atrás Ficaram pra lá Sai da água Rolado de leite Eu sei que tem Beleza Aqui Sobe aqui Ah, ali O molado de leite Ali Eu sei que ali Eu tenho que tá Construindo, né, pessoal? Eu tenho que tá Construindo Pra chegar ali Ou Pular lá de cima, né? E vim planando Pra gente pegar Aquele molado de leite Ali Por cima Ali Naquele Obedouro do pássaro Não sei se não tem Alguma coisa Também ali por cima Mas beleza Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra ele estar me ajudando Se inscreve Se inscreve Se inscreve Ainda E até o próximo vídeo Foi